aqui drops tudo para vocês mano nunca pedi um euro a vocês meu tio se vocês ganham 20 paus e ele paga-nos sempre 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 até o euro ao Fibre quis dar e o Fibre disse que não e ele insistiu oi? deixa-me ir lá ver espera aí ó e ele sai e eu rogo olha ele ainda vai mostrar cenas do teu coisa do Jamie espera aí deixa-me desouvir estás a ouvir? estás a ouvir agora? agora eu estou agora eu estou ok ok espera aí um bocadinho o alas a tua cadeira é gorda mano como é que se vê tipo ah atividade né já já está aqui tudo mano olá aí ó está aí podes ver papá foda-se espera aí espera aí este foi do último vídeo 32 paus que eu ganhei olha o do Fibre o do Fibre papá papá para quem viu o último vídeo sabe espera deixa-me ver se tenho mais deixa-me ver papá eu tinha que estar tinha que estar a ver o outro vídeo tinha que estar a ver os outros vídeos mas espera aí mano ó olha aqui outro cabelo sonho fever sim ó eu devia de fazer live neste telemóvel e mostrar isto tudo mostrar isto tudo ai ai está a dizer onde é que eu faço uma merda fake não oi espera aí o que é que está a mostrar agora 2 de novembro isso já foi este mês sim as minhas mensagens foram desde o dia 30 de outubro a partir daí ele não respondeu mais a partir daqui ele não respondeu mais e aí a mãe podem constatar até hoje contem na verdade desde o dia 30 de outubro até hoje vamos em dia 11 de novembro nada é que nenhum olha bro eu sei que isto e isto não tenho tempo para isto isto e isto porque isto e isto desculpa lá mas olha não tipo desapareceu mesmo assim eu na altura eu lhes queria dizer Alex se tu não queres fazer a publicidade se achas que não que não tens interesse que não se encaixa no teu canal não há stress devolve-me só o meu dinheiro não estou-te a pedir mais nada tipo pronto estamos tranquilos não é por isso que eu vou pronto entendem né mas não nem isso ele me respondeu nem isso ele me devolveu pá nada pronto é fudido é fudido por 300 paus são 300 paus pois são pois são mas é pá foi a causa que estava a dizer é tipo um ordenado mínimo mais um bocadito é meio praticamente mas olha pronto já deu para ver já deu para ver que ele está tipo a duas semanas a te ignorar já deu para ver pronto e depois a cena é que eu fiz hoje um comentário no vídeo dele e já mesmo numa outra publicação que ele tinha feito como é lógico é um comentário pejorativo e como tal ele eliminou portanto se forem ver os comentários dos vídeos são só comentários basicamente positivos ah mas isso é normal ele disse que limpa a casa mano ele tem que limpar o lixo do canal dele ai não mas pronto é pá era pronto é isso apá já olha podes desligar a partilha peraí deixa-me ver como é que eu faço isso deve ser parar de transmitir parar de transmitir já estou apá envia-me aí a tua página para ver se a gente vai lá dar uma força meu e tipo eu vou-te mostrar aqui uma parte interessante que eu acho que tu gostavas de ver ok mas como é que faço para ver eu vou-te mostrar vou-te mostrar vou-te partilhar a crã aqui ah ok manda aí a página pelo Uniscop é se falas a imobiliária para nos arranjar a grande casinha de férias para a gente ir lá não arranja as casas de férias vá-se lá ou castelos ou mansões ainda não estou nesse patamar também o meu foco é um bocadinho antes de lá chegar lá está isto é um caminho eu comecei nesta profissão há sensivelmente um ano e pouco opá tinha outros planos mas entretanto isto foi aquilo que me puxou mais até te digo antes de lá chegar estavas a fazer tudo certinho falaste foi com as pessoas erradas infelizmente está aí o insta dele se alguém puder lá dar o o follow só para a gente a dar uma força para darem uma mini força ao rapaz porque se um dia acontecer a vocês uma situação do género é fixe nós todos nos ajudarmos e ajudar o rapaz agora agora eu vou te mostrar aqui uma cena interessante para ver a tua opinião ok estás a ver isso? não não consegues ver a partilha? vai mexendo no Discord até veres a partilha não não consigo ver não? super fudido ele nunca mexeu no coisa como é que é a ideia? já nunca tinha mexido nisto chamada em andamento ah ok agora olha já foi já foi quase 100 pessoas de dar follow na tua página não é bom obrigadão não é bom eles são muito fodidos não é bom obrigadão mesmo não é pá porque era aquilo que eu tinha explicado a minha cena não é pá já nem é questão do dinheiro é questão de é uma atitude dignidade as pessoas sentem isto tudo isto é sentido é com ele paguei-lhe logo no dia que ele me disse era de noite eu estava lhe a fazer o pagamento tipo já recebi o dinheiro tranquilo pá é a mesma atitude estás a perceber? claro que o dinheiro faz falta mas neste momento aquilo que me deixou mais lixado foi a mesma atitude eu sei mano mano tipo já teve já mano trabalhei tive trabalhos normais sei lá desde pequeno até 21 anos e dar 300 paus foda-se segura-te é muito fruto é duas semanas de trabalho mas olha tu não consegues ver a mesma partilha aquilo que eu estou a ver de partilha estás a mostrar tipo o vídeo dele já já estou a ver estou a ver ah então tu consegues ver? agora estou a ver sim pronto então consegues ver agora? sim tu viste este vídeo ou não viste? não pronto ele diz que vê se ouves até que ele chegou a um ponto que disse podemos fazer vídeo à chamada não te importa se fazer uma vídeo à chamada consegues ouvir? não não? não ouvir não ouço pronto pode ser mais normal até que ele chegou eu vou te dizer o que ele está a dizer ele está a dizer que o gajo chegou a um ponto em que quer fazer vídeo à chamada com a mulher dele estás a perceber? a mulher de quem? a mulher do do maromba? sim sim mano isto é aquela prank do a mulher dele que vai fazer uma vídeo à chamada com algum daqueles bracantes tipo sim porque a mulher está a fazer de menina sim a mulher está a fingir que é uma menina estás a perceber? já ok já entendi sim sim agora olha bem quem é que atende a chamada olha aí gostava muito de falar contigo porque ele viu que eu estava a dar conversa que estava a corresponder ao que ele estava a dizer e então decidimos fazer essa vídeo chamada a vídeo chamada que vocês vão ver agora aqui espera esta é a mulher dele olha bem quem é que vai atender opa é sério mano eu estou a perceber o que é que aconteceu Jaime qual é a ideia repara bem sabes o que é este frame este frame era para aqui só que ele esqueceu se de baixar juro-te mano porque ele não ia dar a mulher na mulher para isso e mais foi erro de edição bro frame ali de desfoque mas olha isto está tipo um milésimo de segundo estás a perceber eu nem eu quando vi este vídeo nem reparei foi o pessoal que mandou-me no insta olha a rapidez disto de aparecer olha aí mostra aí ai é bem da rápida mano foi o pessoal que mandou-me no insta eu nem reparei nisso dá a explicação oh aquela agora já não aparece com o blur percebem ele ia pôr ai é bem da rápida já veste isto veste veste olha este saco não cortou olha mano é tão rápido é rápido é nos 2, 5, 8 2, 5, 6 experimenta parar experimenta parar no tempo certo vem vem nem consegui isto mano nem deu nem deu foda-se ai é putz ui tá pronto tá print e aliás para aí para aí a ver se é a mesma foto dele mano que ele pode dizer que não é pode não ser não é um gajo com a foto dele e onde é que ele tem essa foto já viram é a foto do insta dele é a foto do insta dele é é se forem a página vem vai ai ai olha eu não tenho mais nada a dizer não tenho pá já pá obrigado meu obrigado quer dizer eu agradeço a vocês ele vem mandar mensagem a dizer acredita que Deus é grande e atuado esteve em mais de 300 euros assim do nada e nem vais saber como vais ver espero que sim espero que sim mas lá está acredita que sim eu tenho um irmão mais novo é que é serviço público mesmo isto é que é serviço público exatamente não é como a outra coisa que ele diz não mas é assim eu tenho um irmão mais novo também é pá e pronto não é que ele faça isso ou que já tenha feito mas poderia ter acontecido com ele e era bem mais grave quer dizer para todos os efeitos sim pá estás a não é fixe estás a ver é uma atitude não é nada claro mano e pá ao menos isto não é não quer chegar a lado nenhum longe disso só quero que futuramente as pessoas façam aquilo que eu não fiz foi o que eu te expliquei no áudio eu antes de ter entrado com ele no que era o que fosse devia ter estudado o que é que realmente era e olha o que o Tiago disse ainda por cima e ainda te acusou a tinta de fakes logo o Jam que não alinha nada fake ou combinado mano foi isso que eu disse mano eu odeio fazer cenas fakes mano e ele acusou logo a mim mano a mim mano esquece logo logo que ele disse o Jam é que está a fazer vídeo ele é que faz vídeos fakes e o caralho o que é a dignidade do James acabou mano sabias que o vídeo de Chernobyl foi todo em green screen quem é que disse isso não não estou a dizer eu pô que estava a ver mandei tipo a captei umas imagens de um gajo lá metei o green screen aqui depois fingi que estava lá a falar after effects e tudo pessoal vou ouvir e a parte do drone tu estavas em cima do prédio isso foi feito tipo eu meti green screen no chão e atrás de mim e o meu corpo e o meu corpo e tu puseste tipo é assim aquilo afastado o blind e dito é boa é meu esquece anda blind e dito de que graças até me pôs lá e tudo parecia mesmo eu mano juro eu disse olha blind saca aí uma foto do cabelo do instante e mete-lo lá animou fez o desenho em 3D animou mas pronto olha mano eu não tenho muito mais a dizer agora vou jogar um forzazinho espero que pá dê dê para te dar ali um apoiozinho tipo na página mano não caralho e adeus dá e obrigado mesmo pela vossa atitude sei que não vos posso compensar de maneira nenhuma não ah mano achas que eu quero alguma coisa eu quero ir jogar a forza filha o que? não mano não finge que os 300 paus que deste a ele esta é a publicidade está quito porque opa a espera da publicidade está quente estás a ver há males que vêm para por bens mano a sério eu não estava a mesma contar não estava a mesma contar ontem até foi o meu amigo que eu te disse que ele ontem estava me dar a ideia olha porquê que não falas com esta pessoa esta 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 olha deixa eu tentar ver o que é que acontece e afinal aconteceu e obrigado nada mano não é bom não é bom e olha por acaso é mesmo eu tenho andado a receber bastante as mensagens do S sendo os tipo fails e assim até no vídeo 2 já me mandaram no vídeo 2 ele fez o vídeo com uma com uma rapariga que acho que mostrou as mamas no Patreon sim e eles encontraram a página dela de de pagar eles encontraram a página dessa mulher mano o pessoal é maluco que é mas era tipo uma página de meninas sim 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 primas sim mano tipo Alex não andam a contratar primas para fazer vídeos por isso é que não dá dinheiro para casas ei isso aí isso é boi da mal pronto eu não vou fazer grandes comentários sobre isso porque lá está é tal situação eu tenho que fazer o trabalho deles de alguma maneira mas é isso estás a ver eu entendo um bocado esse lado eu tenho que trabalhar da forma dele a cena é eu não percebo a cena é que ele confirma que não é fake e ainda manda a bolacha para nós eu não percebo é porque é que ele faz fake ele conseguia fazer este vídeo tipo na boa tipo com o cabelo que ele tem mano tipo ele fazia esse vídeo na verdade na boa a parte engraçada é mostrar como é que isto é tudo feito mano e tipo acho que falta muito conteúdo nele também a gente fazia provas a gente tem que gravar assim de longe com oflados fazíamos grandes cenas mano um plano tudo certinho eu não posso mostrar esse vídeo cocaínas eu não posso porque isso tem imagens tipo assim todas blur de mamas e assim é muito arriscado mas pronto olha Marcos vou jogar está bem força vai lá não foi ele também que disse que a polícia estava lá para qualquer coisa ou assim que se ele estava lá estava a fazer uma operação de stop lá atrás a polícia não incentiva tipo este tipo de coisas não sei que a polícia foi tipo e ah mano olha vai lá faz isso se der para o torto a gente vai aí e desenrasca-te não pois a polícia não apoia esse tipo de atitudes eu acho que não tipo é porque está a incentivar outras pessoas fazerem o mesmo para se acharem heróis pois e heróis não temos bem olha nisso ao menos ele está certo diz às pessoas para não fazerem não sei o que também isto não é tudo não é tudo horrível ai ai mas é é isso filhote qualquer coisa já sabes olha agradeço mais uma vez está bem alguma coisa que possa fazer não rapá só desejo boa sorte no teu trabalho meu obrigadão perdeste 300 vais receber 600 amanhã jogas na raspadinha de um erro isso era topo porque assim já havia prendas na topo para toda a gente vai lá meu força grande abraço obrigado força grande marcos mano eu nem sequer sei o que é que dizer o que é que pensar eu não sei o que dizer também eu só mostro que eu só vendo o peixe que me vendem estás a ver agora dizer que eu ando a fazer vídeos fakes meu aí já começa a entrar no patamar acho que é o ângulo também estupe facto como só diz assim mano tipo eu nunca era capaz de aceitar tipo 300 erros de um viewer e depois tipo desaparecer do nada porque isso ia acabar por vir não é? ia acabar porque é na internet não é? claro ia acabar mano bastava meter 30 segundos no início de um vídeo pessoal olha temos aqui um imobiliário não sei o que o que interessa é que vamos jogar Forza vamos ao Forza filho mano a malhar na tratinete mano o cabelo voltou ah pois é novo morador desta casa filhos ah pois é então fiquei parvo opa eu também meu eu também porque ah olha é o que é meu não há nada a fazer isto não foi uma pessoa que contou uma história de alguém foi a própria história ele mostrou o que aconteceu a ele foi ao instagram dele ele mostrou o insta dele mostrou o insta mostrou ele a dizer hoje vai sair hoje vai sair não sair hoje vai sair não sair o insta do o insta do o insta do